Fala galera do Me Salva, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Evandro e nesse momento eu vou comentar alguns aspectos da prova de Ciências Humanas do Enem 2023. Essa foi uma prova muito interessante, de modo geral muito importante, que traz assuntos relevantes para pensarmos as dinâmicas sociais e aspectos filosóficos desse momento. E eu gostaria de centrar esses comentários em dois pontos da prova de Humanas, que são eles, aqueles mais voltados para a área de Filosofia e de Sociologia. Bom, num aspecto geral, a gente pode dizer que recentemente a prova de Humanas está bastante privilegiada em termos de questões de Filosofia e Sociologia, sobretudo essa última. Nós percebemos que nessa prova tivemos um pouco menos questões de Filosofia, então talvez algum aspecto mais tímido na área de Filosofia se apresenta nessa edição do Enem, o que não compromete com toda certeza a construção das questões que foram muito interessantes. Então nós temos um modelo, vamos dizer assim, da prova de Filosofia ou das questões de Filosofia na prova de Ciências Humanas, em que vão aparecer questões muito plurais. O que eu estou querendo dizer quando eu falo em questões plurais? Que de modo geral nós temos, por um lado, questões que exigem habilidades interpretativas do estudante, do candidato, da candidata. Ou seja, era importante a gente poder ter interpretação a respeito da prova, mas por outro lado, não dava para chegar e fazer essa prova sem uma leitura prévia, sem alguns conteúdos, alguns conceitos e principalmente uma boa lida na história da Filosofia, porque entraram ali aspectos que não poderiam ser resolvidos apenas com o texto. O que já é uma tendência alguns anos da prova do Enem? Um outro elemento importante que fica bastante evidente nessa prova são aqueles conteúdos que nós precisamos saber, ainda pensando em Filosofia, conteúdos que nós precisamos saber, mas que eles aparecem na prova, o que eu vou chamar aqui, entre aspas, de conteúdos escondidos. Como foi o exemplo da questão lá sobre Merleau-Ponty e René Descartes, em que o texto todo fala sobre um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XX, que é o Merleau-Ponty, mas que o conteúdo que o estudante deveria conhecer para poder resolver aquela prova era um conteúdo do próprio René Descartes, ou seja, do racionalismo e da filosofia moderna lá do início do século XVI, XVII, enfim, toda a discussão sobre o racionalismo e o empirismo e o papel do dualismo nesse embate. Quer dizer, a gente precisa estar muito atento, muito atenta à prova, às questões que estão ali, mas ao mesmo tempo é importante que a gente tenha uma certa... um certo embasamento teórico para poder resolver. Então, de modo geral, foi uma prova tímida, essa parte de filosofia entrou na prova com uma certa timidez, o que, de certa forma, nós podemos fazer uma pequena crítica de que talvez em algumas próximas edições a gente possa ver cada vez mais questões de filosofia entrando aí na prova, porque isso mostra o quanto os currículos também de filosofia no ensino básico estão sendo importantes e como que a gente pode pensar essas provas futuramente, isso é muito interessante. Mas, por sua vez, a prova de humanas privilegiou com toda certeza novamente as questões de sociologia. E não somente questões de sociologia teóricas, assim, mas principalmente assuntos que são atuais e importantes politicamente e socialmente para nós, para nós brasileiros também, mas para um mundo de modo geral. Então, questões como, que abordaram assuntos como desigualdade social, poder, política, estado, relações internacionais, apareceram com muita força nessa prova, com um destaque especial para aquela tríade que é bastante comum a gente estudar isso em sociologia, que é gênero, raça e classe. Foram muitas as questões que trabalharam com as relações de gênero, algumas, inclusive, nós vamos ver ainda nesse vídeo. Foram muitas as questões que abordaram a dimensão racial, tanto da formação identitária, da formação das identidades brasileiras, de como que a identidade brasileira está construída e solidificada em cima deste conceito raça, mas também como a classe, a classe social, ela é importante na fundamentação de vários assuntos que vão ser delineados ao longo da prova. Então, percebam como essas várias questões de sociologia, elas apontam também para uma tendência da prova, que é ser cada vez mais atual, ok? Então, de aspectos gerais, nós podemos pensar que tem muita atualidade, principalmente quando nós pensamos as questões de filosofia, que normalmente elas estão sempre muito atreladas a um determinado passado, o que não acontece nessa prova, em que ela também é atual. Mesmo, imaginem vocês, mesmo pegando assuntos que são tipicamente lá do início da modernidade, as questões elas apresentam uma dinâmica mais contemporânea, ok? Bom, um exemplo disso que nós podemos pensar, por exemplo, na dimensão mais filosófica dessa prova, é essa questão de número 67, que eu vou mostrar para vocês, da prova rosa do Enem 2023. Então, quem estiver com a prova rosa vai poder acompanhar, que não acompanha aqui com a gente na tela mesmo. Veja só, nós temos uma pergunta, um enunciado que diz o seguinte, a descrição crítica do personagem de Machado de Assis assemelha-se às características dos sofistas. Então, percebam quais são as habilidades que eu preciso desenvolver aqui para resolver essa questão? Eu tenho um texto que é do Machado de Assis, mas que as características são dos sofistas. Então, de alguma forma, o texto se alinha aos sofistas, que são aqueles pensadores, não sei se a gente pode colocar necessariamente, os filósofos não gostariam de colocar na categoria de pensadores, mas podemos chamar de pensadores que usavam do argumento, da eloquência do seu discurso para persuadir os seus interlocutores. Ou seja, nós já temos então aqui qual é a resposta correta, nós já sabemos pelo gabarito que a resposta correta é a letra B. Por quê? Porque os sofistas, que foram contestados pelos filósofos gregos da antiguidade, eles se mostram alinhados à utilização persuasiva do discurso, sendo a resposta correta a letra B. Mas o que isso tem a ver com o texto? Essa que é a grande sacada de questões como essa. O texto está falando de algo muito mais próximo de nós, que é no final do século XIX, mas, mesmo assim, nós precisamos conhecer a técnica dos sofistas. E então, aqui nós temos uma questão típica de como tem sido a levada da prova de humanas, principalmente pensando as questões de filosofia. Mas, olha só, nós também vamos ter questões que exigem de nós uma interpretação um pouco mais aprofundada, né? Como, por exemplo, a questão de número 60 da prova rosa, do caderno rosa do Enem 2023, em que nós vamos ter a seguinte pergunta. A reflexão sobre o perdão, olha só, sobre o perdão apresentado no texto, encontra fundamento no quê? É um texto do Paul Ricoeur, que é um filósofo da metade, vamos dizer assim, da primeira metade, segunda metade do século XX, de um livro, de um texto aqui chamado O Perdão Pode Curar, de um texto, né? Chamado Perdão Pode Curar. Então, eu preciso ler o Paul Ricoeur, como compreender toda a teoria? Não, não preciso, tanto que não seria exigido isso de vocês nesse momento, porque é um filósofo muito difícil, né? De ser lido. Então, qual é que é o ponto dessa questão? É que há em jogo o que é o perdão, qual é o caráter do perdão e como ele entra nas relações entre os sujeitos. Então, olha só o texto, ó. Quem se mete no caminho do pedido de perdão deve estar pronto a escutar uma palavra de recusa. E só com essa primeira parte do texto, com essa primeira frase, eu já consigo encontrar a resposta. Por quê? Qual é o fundamento do perdão? É pedir e receber ou não. Então, o que entra em jogo aqui são as relações interpessoais, que são mediadas pela autonomia dos indivíduos. Uma questão que nos remete à moral e ética, nos remete à própria subjetivação. Vários conceitos que são de uma filosofia contemporânea e que eu não necessariamente preciso conhecer todos eles para resolver. Isso é muito interessante também aqui quando pensamos na prova de filosofia. Já nas questões ali que nos remetem à sociologia, na prova de humanas, o que nós vamos ter é também essa interlocução entre diferentes habilidades e diferentes assuntos, vamos dizer assim. Por quê? Percebam aqui na questão de número 71 da prova rosa. É aquela questão, se você está com outro caderno, é aquela questão que fala dos sindicatos rurais na ditadura civil-militar que se dá a partir de 1964. E aí você me pergunta, bom, mas essa é uma questão de história? É uma questão de sociologia? É uma questão que envolve mais a política ou mais as relações trabalhistas? Bom, as duas coisas, né? Porque nós temos tanto um debate sobre os sindicatos no campo, quanto um debate também nos sindicatos dentro da cidade, nos ambientes urbanos, nos espaços urbanos. Porque, vamos pensar, né? Essa relação que se estabelece aqui, ela é uma relação que se estabeleceu tanto nos sindicatos rurais quanto nos urbanos, apesar da questão apontar somente para os rurais aqui. Então vejam como o pano de fundo ainda se dá em 1964. Então nós poderíamos dizer que é uma questão de história, mas nós também poderíamos dizer que é uma questão de sociologia, porque a sociologia histórica vem cada vez mais se encontrando espaço, vamos dizer assim, nessas discussões, para pensar como são os sindicatos, quais foram os papéis dos sindicatos ao longo do tempo e quais são os papéis deles atualmente. Nesse caso, durante a ditadura civil-militar, isso é algo que a literatura já trabalha há muito tempo, né? De pensar que os sindicatos foram cooptados na ditadura civil-militar para controlar as tensões políticas. Um exemplo muito interessante de interlocução entre as disciplinas aqui na prova, certo? Um outro exemplo de questão que eu trago para a gente pensar agora, principalmente por essa dimensão sociológica, é a questão 46, que abre o caderno rosa da prova de ciências humanas. Que é aquela questão que trabalha lá com o texto Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Vejam que bonito, né? Um texto que já tem sido trabalhado há bastante tempo em algumas universidades, como questões de vestibular, né? Com leituras obrigatórias. Agora aparece aqui, na prova do Enem também, trabalhando com um dos assuntos mais importantes da prova, que, com toda certeza, sempre estará lá na tua prova, que são as desigualdades sociais, né? Então, a pergunta aqui vai dizer o seguinte, considerando a realidade brasileira, os textos se aproximam ao apresentar uma reflexão sobre o quê? Sobre essa recorrência da miséria nos escritos, na literatura, quando se pensa àquelas, às classes ou à classe social menos privilegiada, ou que não é privilegiada no nosso país. Então, aqui nós temos um exemplo típico, né? De como as desigualdades sociais aparecem na prova, e nesse caso, a partir de um texto literário. Olha que bonito! A sociologia fazendo um link aqui com a própria literatura, com a prova de linguagens. É muito interessante pensarmos essa interdisciplinaridade também entre as provas, entre a prova de humanas e a de linguagens, que também acontece em outras questões, que nós também ficamos em dúvida. Mas isso é linguagens ou é humanas? Ou seja, isso é muito interessante para pensarmos essas interlocuções todas. E, por fim, eu quero mostrar para vocês, e destacar uma questão que me chama muito a atenção na prova de ciências humanas, que é a questão de número 89 aqui. E por que ela me chama a atenção? Porque ela vai trabalhar com a violência de gênero, porém, numa ótica, numa perspectiva, numa lógica, que não é tão comum assim que nós pensemos, que é a lógica qual? Da violência patrimonial. Aqui nós também percebemos que não é só a prova, não é só a prova, percebam que eu sempre repito dessa forma, né? A prova de sociologia. Não é só a questão que nos remete à sociologia, ou a questão que nos remete à filosofia, que apresenta essa necessidade de uma compreensão conceitual prévia, ou seja, de eu chegar na prova já conhecendo os conteúdos mais básicos da prova. Por quê? Porque uma violência de gênero como essa, eu precisaria necessariamente compreender do que se trata a violência patrimonial para relacioná-la com o texto. Porque o texto está falando exatamente disso. Proibir a pessoa, a mulher, de trabalhar ou destruir seus pertences. Ameaçar o corte de recursos, dependendo das atitudes pessoais. Tudo isso faz menção a uma violência patrimonial. Mas eu preciso, o quê? Conhecer o que vem a ser isso. Saber do que é essa violência patrimonial. E assim, nós pensamos então como essa prova tem articulado aspectos de conteúdos prévios com interpretação textual, mas principalmente pensando as dinâmicas sociais e filosóficas, e os pensamentos, o trabalho filosófico que tem sido realizado no mundo contemporâneo, a partir das nossas preocupações. Isso é muito importante, porque a gente já consegue fazer essa leitura, mas também pensar as próximas provas, porque se trata de uma tendência. A partir das matrizes curriculares que nós temos, há uma tendência da prova se tornar cada vez mais contemporânea. E pensarmos essa contemporaneidade para nos implicarmos também como sujeitos e como cidadãos e cidadãs na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Isso que também é papel da educação e que, portanto, do Exame Nacional do Ensino Médio também entra aí como esse papel fundamental. Certo, gente? Espero que vocês tenham curtido. Nós nos vemos nas próximas. Abraços, beijinhos e carinhos sem ter fim. E até mais. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho